Olá queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Alia Libraim, um dos nomes populares dos últimos tempos, está de volta à ordem do dia com um acontecimento marcante nas redes sociais. A interpretação sincera do famoso ator Alpnavruz e da bela atriz Suatricoglu, amiga íntima do jovem cantor, encantou-se os fãs. Embora este evento tenha tido um grande eco nas plataformas de mídia social, tornou-se um tema quente no mundo das revistas. Alia Libraim, apesar da pouca idade, se destaca como um cantor cujo mundo musical está crescendo rapidamente e tem uma grande base de fãs. Usando ativamente contas de mídia social, Alia Libraim é um nome que consegue interagir com seus seguidores e manter sua intensidade viva. Por isso, as postagens e comentários do famoso cantor nas redes sociais são observados com muita curiosidade. Em particular, Alia Libraim, conhecido por estar próximo de nomes populares como Alpnavruz e Suatricoglu, comentou uma foto espontânea da famosa dupla, que rapidamente se espalhou nas redes sociais. Este quadro em particular, que não está claro quando o Ion de Suatricoglu e Alpnavruz foram tirados, atraiu muita atenção dos fãs. No comentário feito, Alia Libraim mostrou mais uma vez sua proximidade com dois nomes famosos ao usar a frase uma grande dupla. Acredita-se que este comentário reflita a importância que Alia Libraim atribui à sua amizade e relacionamento sincero com o famoso casal. Usuários de mídia social mostraram seu apoio marcando as três celebridades com comentários e curtidas. Os fãs estão esperando ansiosamente que essas três celebridades se encontrem na vida real e compartilhem mais conteúdo de suas contas de mídia social. No entanto, ainda não houve nenhuma declaração do trio para determinar as verdadeiras intenções por trás do assunto da foto e do comentário. Por isso, será necessário acompanhar o desenrolar desse incidente, que viralizou nas redes sociais em pouco tempo, e aguardar que novas publicações do famoso trio cheguem às suas redes sociais. Assim, o comentário de Alia Libraim sobre a foto de Suatricoglu e Alpnavruz gerou grande curiosidade e expectativa no mundo das revistas. A amizade destes três nomes famosos e o facto de não terem aparecido juntos foi um acontecimento que encantou os seus fãs. Esse tipo de interação por meio de contas de mídia social ajuda a aumentar a popularidade de estabelecer uma conexão calorosa e sincera entre nomes famosos e fãs. Com a observação atenta por parte dos seguidores dos em desenvolvimento, será possível ter mais informações sobre os principais componentes do trio e as estruturas comuns. Tchau!